É um grupo de pesquisadores na área de segurança e formação que eu não vou falar. Sou membro fundador do Ares do Interrocação de Space. Gostaria de agradecer aos amigos do Garoa por essa oportunidade, pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui. Pretendo mostrar uma pesquisa que eu venho desenvolvendo na área de dispositivos móveis. Basicamente, hoje eu quero focar no pivô, como você pode utilizar o dispositivo móvel como um pivô para fazer um ataque no terra. Falando um pouco mais aqui sobre a área do Interrocação de Space, nós somos, de acordo com o Hackerspace.org, o único Hackerspace com um grande 3D registrado lá. Quem esteve na base de vídeo de conferência teve a oportunidade de ver o nosso grande 3D. Temos duas sedes, então vocês entram lá no Hackerspace.org e dão uma olhada para saber mais sobre o Interrocação de Space. Vamos lá para a galera, uma liberação que eu tenho, então, vamos lá. Por que utilizar esses dispositivos móveis? Então, nós vamos entender o quanto que isso passa a ser uma vantagem no nosso p-test. Vamos ter duas distribuições Linux aí compatíveis com os dispositivos móveis. Em ambas, a gente deu o tag aí. Ferramentas para identificação de vulnerabilidade, então, basicamente, essa palestra vai ser focada em duas coisas, né? Ferramentas para se identificar a vulnerabilidade e ferramentas para você explorar essa vulnerabilidade. Então, nós vamos ver alguma coisa aí. Vou tentar fazer o mais dinâmico possível, porque eu não vou agarrar o horário do nosso security, que é o mais desesperado. Por que utilizar esses dispositivos móveis, né? Bom, vamos pensar um pouco. Hoje em dia, você tem um smartphone aí que tem 16 GB de memória interna, um processador de 1.4 GB de garretas, né? Então, assim, é uma considerável capacidade de processamento, uma considerável capacidade de armazenamento. Por isso que você pode acender a memória deles com, no mínimo, um cartão de 32 GB. Se você conseguir roubar 22 GB de informação de uma empresa, para algumas empresas já é até o ponto de dados. Facilmente acessíveis, caso a Bahia tá aí, precisa dividir de 10 vezes em 1.000. Boa, todo mundo tem. Mas é verdade. Compatíveis com infinidade de protocolos, né? O Android, ele tem uma série de aplicativos que o tornam compatíveis, porque a base é livre. Redisores são muito comuns e nem todas estão seguras. E aí, eu começo a entrar na mensagem que eu quero que você saia daqui. Eu quero que você saia daqui pensando melhor sobre a rede wireless da sua empresa, tá? Bom, vamos lá. Falando rapidinho das distribuições, Backtrack e o Carly Linux. O Backtrack, acredito que todo mundo já ouviu falar, uma distribuição voltada para o Pentest, uma série de ferramentas, uma coleção de ferramentas aí voltadas para o Pentest. O Backtrack, nós fizemos um post, uma adaptação dele, que tava lá no bloco do Pentest, vou falar daqui a pouquinho, e conseguimos fazer ele rodar dentro de um smartphone, trabalhando com o pessoal aí da WC Security. O Carly Linux, ele é a versão mais recente do Backtrack. Então, no Carly Linux, o Carly Linux, ele já foi lançado com uma versão disponível, assim, pra dispositivos móveis. O Backtrack também, mas o projeto inicial tava bem desatualizado. Então, aqui tá o site das duas distribuições, pra vocês fazerem o download. Eu escrevi um artigo pra auxiliar vocês, tá lá no bloco do DCL, sobre como rodar, pra fazer ele rodar e tal. O objetivo dessa palhação é esse, mas porque a coisa já tá publicada desde 2012, início de 2002, mais ou menos, e o Carly Linux saiu esse ano, se eu não me engano. Não espere a mesma performance do seu notebook. Lembre-se que nós estamos falando de um hardware limitado, então... Vamos com calma, né? A partir do momento que você tá rodando uma distribuição Linux, você pode subir serviços. Pode subir o Samba, pode subir... Pode subir de serviços altos. A gente tem que lembrar o seguinte. Quanto mais serviços você soa, você também se torna um alto. Mas, de quanto... Você pode não ser um único hack na rede. Iniciando aqui, vamos falar um pouco de ferramentas. Eu tentei fazer um mix de ferramentas que eu só consegui rodar dentro do Backtrack portado pra Android, e ferramentas também que já rodam independente do Backtrack ou do cara. O Dexplush é um desses exemplos, sabe? Ele tem vários vídeos legais, várias coisas que podem te ajudar muito com o seu pretexto. Então, você tem que fazer port scanning, verificação daquela... De qual serviço você tá rodando aquela porta... E o serviço, né? De uma vulnerabilidade de tanta base pra fazer as identificações da vulnerabilidade. Então, é bem legal. Ele faz diversos ataques. Por exemplo, ataque de força bruta em diversos protocolos, tá? Os mais comuns, você consegue atacar com essa ferramenta. Atacção ainda é middle, ou seja, assunto sniffer, oubo de sessão, redirecionar a vítima pra um Aurea e assim por diante. Essa aqui é a telinha dele, a telinha de configuração. Vou mostrar alguns termos aqui também. Então, basicamente você define qual que é o álbum que você quer, aí você tem um menuzinho ali com as opções que você pode ir acessando. Quando ele detecta as vulnerabilidades no álbum, as vulnerabilidades críticas ficam em vermelho, as não tão críticas ficam em amarelo e assim por diante. Se você clicar em qualquer outra tela das vulnerabilidades, você vai ter mais informações sobre ele. Vou mostrar um vídeo rapidinho sobre ele. Bom, tem um delay que o software que eu usei pra fazer essa demo, ele não tava muito bom pra gravar. Quando ele apaga sobre isso? Aonde? Aonde? Bom, então você senta as configurações ali. Bom, beleza. Você tem ali as opções, você define qual que é o seu álbum. Ah, ou seja, eu, particularmente, utilizo um teclado Bluetooth pra você trabalhar, senão você vai perder muito tempo fazendo sua VPN com isso. Isso é interessante porque muitas empresas, elas não fazem, elas não acham ruim de você entrar com o celular nas suas dependências. Mas muitas empresas, você já não consegue entrar com o notebook, por exemplo. Só que o celular, hoje a gente sabe que as facções criminosas continuam controlando o mundo, né? Através de dentro das penitenciárias com os aparelhos celulares. Então assim, é muito fácil você currar a segurança e entrar com o notebook dentro daquela instituição. Então ali ele já tá identificando as vulnerabilidades no álbum. E ali eu só tô passando ali com quais que ele detectou. Se você clica... E assim, esses casos aqui foram gravados em ambientes reais, de empresas ou lugares que a gente ia passando. E é assustador o tanto de vulnerabilidade que você encontra se você tá dentro da rede. Mas aí você vai olhar a empresa, a borda da empresa, que tá muito bem protegida. O cara tem qualidade, tem PRS, tem equilíbrio, tem clube, etc. Mas lá dentro a coisa é outra. A visibilidade dentro da empresa é outra. Então ali no site do gestor vulnerabilidade exatamente. Bom, vou ganhar um tempo. Uma das ferramentas mais conhecidas no mundo, né? O NBF foi utilizado até mesmo em vários filmes. Você dá uma pausa ali. Identidade born, matriz, uma série de filmes, a cadeira não utiliza o NBF. Aqui eu coloquei duas imagens. Essa, na direita, é o NBF pra Android. Not You. O NBF pra Android. Ele não moda os scripts e vive dando uma hora. Então, você já tem essa opção ali. E ali no lado direito é ele rodando dentro do DevTrap, que está em execução no Android. Tá? Essas duas delinhas ali. Bom, eu vou iniciar agora o conceito do pivot, pra vocês entenderem, quem nunca ouviu dizer o que é. E assim, eu poderia rodar várias ferramentas, né? Só que algumas ferramentas, por exemplo, se eu fosse rodar um NBF utilizando o pivot, ia demorar, porque eu defendo da rede 3G, vocês vão ver isso. E assim, ia tornar essa palestra muito recalenta. Então, assim, eu vou, o conceito é o mesmo, mas o ferramentas que eu vou usar nesse momento que vai ser o universo. Só pra gente ganhar tempo. Primeiro eu vou explicar tudo, depois a gente fala. Qual que é a ideia? Acabei de chegar na empresa e, beleza, eu tenho um back-trend, tenho um carlinhos rodando no meu celular. Ok. A arquitetura do nosso aparelho celular é a grande maioria, tá? Muitos programas, eles não vão rodar nessa arquitetura. Ou não vão rodar no seu aparelho. Eles podem exigir uma quantidade muito grande de memória. NextPose, por exemplo, se for rodar, acho que é no mínimo 8 GB de memória. Se for rodar. Ainda que você tenha uma gama muito grande de ferramentas, que eu vou demonstrar mais alguns mais pra frente, muita gente pode até mesmo sentir dificuldade pra fazer, de não ter o aparato dessas ferramentas. Então qual que é a ideia disso daqui? A ideia vai ser, eu utilizar o meu notebook, a minha instação, o hacker, utilizar o notebook dele que está fora do perigo da empresa. Esse ataque vai passar pela internet e entrar pelo celular e acertar a rede interna. Mas calma lá. Eu vou precisar de duas conexões simultâneas pra fazer isso. Por exemplo, se você está com o seu 3G habilitado, e você habilita o seu wireless, o 3G automaticamente. Exatamente. Antes, eu tinha que abrir e recompilar algumas coisas em Java, colocar os pra dentro de novo, mas esquece isso. A versão nova do Android está muito fácil. A nova foi que isso não está no slide. O comando é sbc espaço data espaço prefer. Ou então você dá um sbc lá, que o Android vai editar um help nisso. Os caras são incluídos. O sbc, na verdade, ele controla toda edificação e energia no Android. Então dá pra você fazer a sua tela sempre ficar ligada com isso, dentre outras coisas. Mas vamos nos atender aqui aos nossos objetivos. A partir do momento que você faz o sbc data prefer, você vai conseguir habilitar as duas interfaces simultaneamente no seu aparelho celular. Ok. Nesse exato momento aqui, eu já tenho uma conexão com a minha operadora de telefonia celular. Eu peguei esse caso especificamente, nesse caso que eu estava utilizando a operadora clara. Por que eu vou avisar isso? Porque é o seguinte. A operadora clara, ela não te entrega um IP válido na internet. Não adianta você, atacante, tentar pingar o seu celular. Você não vai chegar melhor ao IP que te entregou lá. O 10, 18, 246, 176. E essa merda é o passo 32. Tipo, só pelo ser na rede. Mas o ataque que está lá fora, ele vai ter que passar pelo celular. Vamos entender qual que é a lógica que eu usei pra fazer isso. Não é o nosso objetivo aqui falar sobre segurança de wireless. Mas ok, já consegui quebrar a senha da wireless e também conectei na rede wireless da empresa. Ok. E por sinal é um IP até 10, 69, 69, 105, 24. E aí eu volto em também algumas observações. Pra interface 3G ele usa a RNDF 0. Pra conexão wireless ele também utiliza a WLAN 0. Ok. Tem um notebook que está com um hiperválido na internet. A ideia é você fechar um túnel VPN, o celular... Tem outras formas de fazer isso, tá? O celular fecha a conexão com o notebook que está lá fora. A conexão parte do celular. No notebook você está lá dentro da empresa operando ele. E estabeleceu uma rede ali ó. 5.5.0.6. Túnel 0. Interface de rede e túnel 0. E aí eu faço um túnel SSH entre a minha máquina que está lá fora e o meu celular. Isso vai abrir uma porta local no meu notebook. No caso de eu ter um exemplo a porta 444. Que está passando. Vem SSH dentro do túnel precamente estabelecido. Isso chega no celular na porta 3536. Obviamente eu tenho que ter um serviço de SSH rodando no meu backtrack. Beleza. Então tudo que você colocar, toda ferramenta que você apontar no seu notebook lá fora e apontar a porta 444 nesse exato momento ele chega no celular. Ele não vai atacar o celular. Nosso objetivo que não é atacar o celular. Mas, para a rede interna é como se aquele pacote tivesse sido gerado pelo celular. E, vim, nós chegamos no nosso objetivo. Então eu vou mostrar o vídeo agora disso acontecendo e aí eu vou comentando as etapas. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Beleza. Habilitei a conexão de dados 3G, já estou fisicamente dentro da empresa, tá? Cara, isso é o seguinte, o Bruno apresentou naquela conferência lá na Malasa, RecDevOps, RecDevOps em 2008 falando sobre P-Test como dispositivos móveis. Eu acho que era legal vocês procurarem na internet essa palestra que o Bruno deu pra vocês verem como que isso evoluiu. Quais ferramentas ele tinha disponível e o que nós temos disponível hoje. Beleza, nesse exato momento tem uma conexão 3G com operadora e se você dar o comando dfcfg no seu android você vai habilitar, você vai ver quais partes estão habilitadas. Acabei de habilitar o wireless, beleza, já estou conectado na rede wireless da empresa. Aí, se você dar o dfcfg, você já vê quais são os dois P's que você pegou. O que eu vou fazer nesse momento? Estabelecer a VPN conectando com a minha máquina que está lá fora. Então tá lá, o IP no IP da vila aí, esse DNS da vila aí. Estabeleceu, obviamente, o negócio que tem aquele IP ali. E aí o celular está fazendo o processo de conexão com o IP estéreo. Então, beleza, está criado o túnel 5.5.6 do meu IP na máquina lá. Maravilha, tem o túnel estabelecido. Agora eu vou, do meu celular, conectar no SSH da minha máquina que está lá fora. E aí, beleza, eu vou estar operando o meu notebook que está lá fora de dentro do meu celular. Até aí tudo bem. Mando o meu notebook conectar de volta a mim. Para quê? Para estabelecer aquele túnel SSH, para abrir as duas portas para você conseguir tunelar o tráfego. O que eu estou fazendo aqui? Carregando o backtrack. Até então eu estava mexendo só no Android. Então aqui dali, terminou de subir o backtrack no meu Android. Como isso que eu já tinha feito, depois a galera lançou o card. Olha lá, o card já está feito. Deixa quieto. Bom, está aí, estou conectando no meu notebook que está lá fora. Seria bonitinho, SSH, estou lá dentro, beleza. Amo trabalhar com o screen, acho que o card também é o screen dele. É bom continuar essa vacina. Beleza, aí eu tenho o proxy change e o túnel mobile. Não posso ter um pedido que eu preciso falar sobre o proxy change. Galera, esse lance aqui de, para você, que você vai abrir a porta na hora que eu criar a conexão SSH de fora. Beleza, a porta vai ser aberta. Mas como que você vai fazer para todo e qualquer pacote que a sua ferramenta gerou, entrar nesse túnel e chegar no seu lado. Você precisa dessa ferramenta proxy change. Para quem não conhece, dá uma pesquisada, basicamente, é muito útil para você fazer esse tipo de... em ataques pivot. Bom, beleza. Eu dei um cat no script que eu deixei pronto lá, no nível de mobile. Basicamente, o que que ele faz? Ele faz um SSH de volta. SSH-P, ele está conectado na porta 3536 do meu celular, que o meu celular tem MP5.5.0.6 dentro da VPN. E ele vai dar um byte na porta 444. Ou seja, ele vai deixar a porta 444 local aberta. ... ... Bom, beleza, lá... ... 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 fora, então ali ele vai, olha lá, achei qual que é o opf do binário, estou mostrando aqui a configuração está menor, olha lá, só que 4 é 0, 527601444, que é como que ele vai, para onde que ele vai enviar o pacote. E aí é o que você chama, proxychains mais o binário que você quer, tudo que aquele binário gerado de pacote, ele faz tonelada, vai ver ela para dentro, beleza, nesse plugin carregado, já posso utilizar o nexo, como eu disse, essa demo aqui vai, eu vou utilizar o NMEG, mas o conceito é o mesmo, uma vez que entendi esse conceito, não sei se aplica para qualquer coisa, vocês podem olhar lá no campo superior direito as duas lácteas ativas ao mesmo tempo. O mesmo conceito, chama o proxychains, o binário do NMEG, e aí você passa as flex do NMEG que você quiser, detalhe, você precisa utilizar menos ST, ele precisa fechar o TCP, você não consegue, por exemplo, utilizar o menos SS, o SS ele não vai fechar o curso, ele só vai mandar até o próximo rush. Então tá lá, menos ST, menos PM, que não pode pingar também. E aí, beleza, tô querendo atenção, e aqui tá a marca que eu quero tacar, que é o servidor interno, que é a marca que eu quero acertar, é alguma coisa 106 no final. 105, 106, é 106, eu não sei o que eu quero acertar, beleza. E aí você vê o proxychains trabalhando, ele enviou pra lá, cada ok ali no lado direito são as formas que ele encontrou, time out pra outro, detalhe, tá vendo que lá em cima só tá agado? Daqui a pouco vai ficar agadando, agado e tudo mais. Quer dizer que o seu 3G melhorou a conexão, melhorar a conexão é a velocidade que fica, Ou seja, se a gente tivesse o 3G decente no Brasil, dá pra você fazer um pedestre legal com isso, né? A gente não tenta, tá lá, ó. E aí as fotos, ok? Maravilha. Então pause aí, tá lá. Microsoft Windows 2003 ou 2008. Cara, nesse exato momento, eu peguei seu firewall, seu IPS, toda a sua proteção de borda, chutei longe. Por quê? Porque você ou a sua empresa se preocupou em fazer a proteção da borda. Mas e esse valor interno, como é que tá? Você tem proteção? Tá na DMZ? Não tá? E aí? São coisas pra você refletir. Porque eu passei com o firewall aqui, teve algum IPS aqui que poderia ter bloqueado. Então é preocupante isso, pessoal. É muito preocupante isso. Alex, que ali é o cara da infra, que cuida aí, sabe aí, né, eu falei, vai, né. Bom, então essa é a lógica que qualquer ferramenta que você tivesse utilizado ali, que não seja compatível com o ARM ou que seja, você teria conseguido executar com sucesso ali, passando pelo seu celular. Tá, mas e quais mais ferramentas nós temos? Vamos ver o Nexus. O Nexus, ele tem um cliente pra Android, tá? Você consegue, do seu Android, disparar alguma análise. Isso é legal. De repente você tá lá numa reunião, lá na sua empresa, chega aquele SMS do seu chefe, ó, escandeie o rosto de tal, tal, tal. Você não precisa sair da reunião, vai lá na sua mesa, sentar, configurar esse canelão. Da reunião dentro você vai lá, etc. Só que a nossa ideia aqui é, eu rodo o Nexus lá fora, conecto pela VPN, no meu celular, eu comando o meu Nexus lá fora e mando ele rodar nas máquinas aqui dentro. Então essa aqui é a carinha do Nexus. Quando ele começa a detectar as vulnerabilidades, é assim que você vê, bem parecido com coisa. Então eu só dei uma borradinha ali no alto, ali com os IPs do rosto que tá se alinhando. Quando você detecta uma vulnerabilidade, a gente fala qual foi o plugin que detectou qual que é a severidade dela, e quando você abre essa vulnerabilidade, você vê que do lado direito o descritivo dessa vulnerabilidade, quais informações, quais ferramentas você pode utilizar pra explorar, CVE e assim por diante. Vamos mostrar a delas dele aqui. Ah, detalhes, vocês vão ver que há alguns momentos aqui. E a aplicação trava. Ou seja, no Android nós estamos sujeitos aos mesmos problemas, a aplicação travada. Então beleza, fiz um teste de conexão ali, ok. Você, a avenida adiciona o scan com o nome do seu scan, seta qual que é a política que você quer utilizar. está? Lembrando, você vai ter que configurar a sua política de scan. Acrescente sempre pra ele não pingar o rosto, ele fazer a análise sem pingar o rosto. Tá, beleza. Tá rodando, a máquina a alma, e ali as fotos que ele vai encontrando, as vulnerabilidades. Ó, beleza, o verso parou. Desanima não. E tá lá, o scan continua rodando, então já tem três vulnerabilidades críticas e algumas outras e por aí vai. Essa máquina aqui foi legal, porque eu encontrei, o próprio Nestes encontrou no website. Depois eu rodei o W3AF, que é específico pra vulnerabilidades em aplicação web. O W3AF encontrou um SQL injection e no final eu uso o SQL MAP pra ir lá explorar esse SQL injection. Então, muito simples hoje você fazer uma análise utilizando o seu dispositivo móvel. E tá aí as informações sobre a vulnerabilidade que eu vou compartilhar. Bom, pra quem não conhece o W3AF, ele é um scan voltado pra aplicações web, muito interessante. tá? Ele tem uma interface gráfica e também tem uma interface que você pode controlar pelo céu. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, obviamente, são screenshots que eu tirei do meu próprio smartphone. Essa aqui é a consola de administração dele. pra quem aí é os Lito e os camaradas que é rápido e alguns é ela, hein? Os camaradas. E aqui já é ele em ação, portanto, detalhe que dali é quando ele encontra vulnerabilidade, e ali ele tá falando que encontrou um SQL injection lá. bom, 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 beleza, então, lá no tutorial vocês vão ver que eu utilizo o vmc pra acessar a interface gráfica do backtrack, então você pode dar zoom facilmente, vai lá no menu, carrega, vou carregar a interface gráfica. Nesse dia o programa tava dando uns delays gigantes na imagem pra carregar, mas o problema, o androide ele fica, o backtrack contando ele fica rápido. O problema, o delay que tava sendo causado pelo programa que eu tava utilizando pra gravar. Então, beleza, eu criei o meu scan ali, o meu profile de escaneamento, habilitei quais análises que eu quero fazer, e mandei ele salvar aquilo ali em um report HTML. Muito mais simples operar essa ferramenta pela interface gráfica. e lá vamos nós. Ali são as vulnerabilidades que ele já encontrou. Eu acredito que todo mundo já tenha visto da empresa F. Então, ele tá em formação que tava dando o IF 6.0 na máquina. Acabou de encontrar o Blind SQL Injection e o SQL Injection. Bom, tá lá as vulnerabilidades. Vou cortar o vídeo que a gente vai poupar atento. Ali, basicamente, o que eu queria te falar, se você clica lá, não vai dar opção, a gente mostra qual que é o payload que você desenviar. A OASP tem uma série de ferramentas que podem auxiliar no seu pre-test. Essa aqui é uma ferramenta legal de Buster. Essas ferramentas que rodam em Java, são bem compatíveis, igual, por exemplo, a maioria das ferramentas da OASP, acho que faz todas. São compatíveis. E assim que eu nem vou mostrar para ele não, basicamente o que ele faz é o seguinte. Você carrega o onboard list que você quer que ele verifique, e ele dá o GET no servidor. Se caso ele receber a resposta 200 no protocolo HTTP, é porque aquele arquivo existe. Então, muitas vezes você encontra uma série de arquivos aí que o administrador, é muito comum você encontrar, Vcard, banco de dados e outras coisas aí. O IDRA, na minha opinião, é uma das melhores ferramentas do Bootforce. Ele é compatível com uma série de protocolos, só que aqui no fundo nós temos o help dele. Ele é compatível com uma série de protocolos, também tem interface gráfica. E... Vamos ver o ADN dele aqui. Aquele website que eu encontrei, nesse PDF que eu gravei, ele... ele tinha uma página de autenticação, e não tinha nenhum captcha, nada que detectava isso, caso você estivesse fazendo ataque de força bruta. ele é possível também fazer ataque de força bruta a esses formulários, ele preencheu o formulário ali e enviar. Que é o que eu vou fazer aqui. Beleza, falei que tem coisas. O que eu vou fazer aqui é ir até o website, deixa eu adiantar aqui para poupar o tempo. O website Filmo, que eu tinha encontrado lá na máquina. Tem uma... uma ideia isso lá. com a intranet da vida. Tinha um site bem simples assim, com login e senha. Tá? Então basicamente tem o que você faz. Dá uma visualizada naquele HTML ali, ver quais são os campos que você vai ter que injetar, quais são os campos que você vai usar o futefóssil. Eu, particularmente, sempre coloco um caractere especial antes de testar, para ver se ele está fazendo alguma qualificação, algum tipo de coisa. Então ali quando você envia, beleza, acabei de encontrar o mesmo HTML injection ali, no teste manual. e vindo que ele não tem nenhum tipo de cart, nada do tipo. O que você faz? Visualiza o código fonte, vai lá nos campos lá. Eu estou pulando um pouquinho para a gente ganhar tempo. Vê qual que é a página que está recebendo, o que está fazendo esse... que processa isso, né, no campo de dados. Quais são os campos. E agora sim. Deixa eu só dar um pause... Eu já tinha deixado o script pronto. Então tá lá hidra, menos r, ou seja, qual que é o login que eu vou atacar. 5 threads, qual que é a porta, verbose, blá, 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 blá. Estou definindo ali qual que é a ordem que eu quero utilizar, qual que é o alvo, e ali vem os parâmetros para você fazer o post no HTTP. HTTP, post, foto, blá, 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 qual que é a página e quais são os campos. Aí aqui, nesse detalhe aqui, você tem os dois campos que ele vai randomizar, que é o campo usuário e o campo password. Esses vídeos também estão no YouTube, se caso vocês encontrarem lá, dá para vocês verem uma resolução menor. Tipo, quem senta lá no fundo com certeza não está enterrando, né. Beleza, aí você coloca ele para rodar. Tirando o dinheiro do vídeo. Está gravando, está lá. 5 threads rodando. E, impressionante, a senha bizarra. É um dos padrões. Olha lá, ó. Masterhood. Feliz e contente, você chega lá no browser. Eu vou até fazer pelo Backpack do Android. Porque ali a brincadeira continuou, mas eu vou dar pausa aqui para a gente colocar. E depois você logra na página e assim por diante. Então, admin, digita seu Masterhood feliz lá. E aí ele te redireciona lá para a página lá e você tem acesso em trás. Enfim. A vida segue. Bom, esse com certeza todo mundo já ouviu falar. MetaXploit. Se você colocou o Backpack dentro do seu Android, você vai ter o MetaXploit. Se você colocou o admin, você vai conseguir rodar o MetaXploit. Vai conseguir fazer o update do MetaXploit. A gente vai conseguir utilizar todos os Xploits, todos os modos, todos os auxiliares. Essa é a porra produtória. E assim, era ridículo, né? Porque eu já vi o Intel Server 2003 lá e na vulnerabilidade que eu fiz o scan, o Ness já tinha me falado que ele estava vulnerado com essa aqui, que é a mais conhecida de todos. Acho que qualquer um que já mexeu com o MetaXploit conhece a MS08-067. Tá lá. Plus Xploit Windows, a MS08-067... Ou seja, menos de um minuto você acessa o servidor. Se caso você conseguir digitar esse teclado maldito. Porque no dia eu não dava com o meu teclado SP. Se caso você setar as variáveis corretas também. Aqui eu errei. Na hora de gravar o vídeo eu errei. Eu errei lá, você tá mais forte. Eu fico quatro, quatro, quatro. Beleza? Beleza? Agora sim. Está aí todos os dados de senha. Você tá dentro da marca. chega a ser ridículo chega a ser ridículo mas infelizmente muitas empresas tem uma proteção muito boa na borda e nenhuma proteção na rede interna bom, lembra daquele SQL injection? você pode explorar ele facilmente hoje em que o SQLB é totalmente compatível com o seu backtrack que está rodando o seu drone, e dali é a obra é o final, quando você manda fazer o dump da base de dados está lá a base de dados de administradores quem conseguia acessar obviamente esse caso aqui vocês estão vendo meu nome ali lógico que eu montei um laboratório para isso você é a caca dos outros assim então foi feito um laboratório para dar esse exemplo vamos lá bom, 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 bom Como está construído? Bom, esse aqui, na verdade, eu fiz no início da pesquisa e esse aqui foi para o YouTube. E é por isso que tem o texto explicativo. Ah, deixa eu pular um pouquinho. Aqui eu faço aquele processo de identificação de novo, pede qualquer página e tá lá. Identificação da base de dados. Qualquer um comando ali. Ah, dica. Pra você não passar muita raiva digitando, já deixa os seus scripts com os comandos já prontos lá dentro do seu celular que fica muito mais rápido que você rodar e encontrar. Então tá lá, ele é a execução e tá ali quais são as injeções que ele tá executando. E beleza, tá lá. Ponte de database e exemplo. E essa é a base de dados que eu vi. Você pode fazer a numeração das tabelas, das colunas e tem a string ali. Muito fácil de utilizar o SQL Server hoje. Qualquer um explorar o SQL Server de SQL Server. O SQL Server é um... Ahn... Blá, 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 blá... E aqui o Dante... A peça define qualquer coisa, ele vai lá e suste tudo. Sem ar, sem ar, sem ar, sem ar. Ele mesmo vai lá e arranca o que você colocou, ele arranca o mesmo com payload. É muito fácil de utilizar essa peça. Principalmente quando você tá com pressa. E tá lá. Todas as... Os injections que ele tá fazendo. É bom que você pode utilizar ele pra prender esse SQL Server também. Pra fazer dados e exemplos. Deveu ao usuário. Deveu ao usuário dos domínios. Obviamente o que você faz. Tem qualquer domínio que ele vai lá testar. Mas ele já era muito bom o negócio do marketing. Sempre que a gente vai tirar. É que eu falo ali, né? É que eu falo ali, né? Se eu tiver um Alex com... A pessoa só segue dele lá, rodando lá. É legal. Vai lá, vira? Vira não. E tá lá. A mesma senha que nós encontramos. Bom, beleza. Bom, considerações finais. Apesar das limitações, nós vimos que é claramente possível você fazer um teste utilizando um simples dispositivo celular. Do ponto de vista... Do meu ponto de vista, eu acho que as empresas precisam sim investir melhor na segurança das redes internas e ter mais controle sobre quem acessa o Alex e prestar mais atenção nos dispositivos móveis. Porque isso daqui é uma realidade. É uma realidade. Qualquer um hoje, entra lá, baixa, roda e se conecta na sua rede wireless caso você não tomar os devidos cuidados e arrependa da sua vida. Alguns pontos iniciais, acho que por onde algumas empresas poderiam começar é adotando controle de acesso por regiagens. Cara, eu vejo muitas empresas que fazem isso, mas isso aqui não resolve. É um dos pontos que seria legal você fazer. Adotar o uso de certificado digital para clientes, ou certificado de clientes, ou certificado digital aproveitado a sua rede wireless. Vincular o login de acesso ao servidor de autenticação redes. Criar suas assédios lá pra essa porra coloquiar. Dúvidas, comentários, críticas, classfêmias... Estão aí. Alguém leva a palavra pra ele? Ah, tem um pouquinho. Pessoal. Óbvio, é que eu percebi. Alguém com uma coisa repetitiva na questão de wireless é realmente VPN, porque tudo vai passar por cima de wireless, não é? Seguração e infusão. Isso é fato, mas quando você vai passar isso por um computador ativo, nem sempre isso é uma visão clara. Quando você demonstra tecnicamente uma questão que fala assim, eu uso o SSR. Certo? Eu uso o SSR. Certo? Eu uso o SSR. 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 que o homem desiste. É, o homem pegado, mas não ficou mais chato. O problema é o que ele acabou de falar. O problema é que as pessoas ainda não sabem definir. A gente bate naquilo que eu falei. Não adianta você consertar só algum fator. Só uma série de fatores que vão ficar. Então, a gente precisa treinar o usuário, a gente precisa conscientizar os estudadores. Isso que está acontecendo aqui agora é muito legal, que tem um bando de administradores sentados aqui, que estão vendo que a coisa não é bem assim. Precisa olhar para outros olhos, para os dispostos de imóveis, que a realidade é essa. Mais alguém? Será que é esse? O feitizo está virando um PC. Galera, eu agradeço a atenção de vocês. Eu espero, de verdade, que a partir de agora vocês pudessem pensar nos dispositivos móveis com outros olhos. Do ponto de vista, eu te que vocês utilizem esses exemplos que foram dados aqui para o BEI. Lembrando que nós somos profissionais, que somos contratados para fazer aquilo. Não é porque você está utilizando o seu celular que você vai sentado na rede da churrascaria e ficar olhando qualquer coisa por aí. Eu acho que você vai acabar fazendo isso, né? Bom, é isso aí. Obrigado, estão aí na conferência. Vamos lá, gente.